O repórter Fred Silveira está ali no local e é pra lá que a gente vai agora. Boa noite pra você, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que nos acompanha no Cidade Alerta nessa noite de quinta-feira, onde a gente vai falar de um verdadeiro milagre. Eu, pessoalmente, estive no local dessa cisterna. O local me surpreendeu, Silvia. Nós vamos mostrar pra vocês. Fica ali atrás, ó. Eu vou explicar pra você o que aconteceu, Silvia. Essa criança de 12 anos, ela brincava com os coleguinhas aqui na porta de casa, brincando de pipa. Eles correram pra aquela área ali pra pegar uma pipa que havia caído. E aí o que acontece? Como a criança tentou subir pra pegar a pipa que tava enganchada ali numa árvore, ela acabou se desequilibrando e caiu nessa cisterna de aproximadamente 20 metros de altura. Detalhe, essa cisterna também tá cheia de água. Essa criança foi socorrida pelos bombeiros. A gente mostra pra você, telespectador, as imagens do momento desse resgate. Foi um resgate dramático, porque eu conversei com o pai e com a mãe também, que me contaram... A mãe disse que não quis nem saber, não quis nem olhar justamente porque não sabia como que o filho tava ali atrás. A gente vai mostrar pra você... Ó, o Carlão vai mostrar aqui que é muito comum, aqui no Alvorada Sul, que é a Aparecida de Goiânia, as crianças brincando com pipa o tempo todo, principalmente nesse período agora, que há muito vento e aí a galera gosta de brincar, a meninada gosta de brincar. E foi justamente por causa de uma pipa que essa criança acabou indo pra aquela região desequilibrando. O pai tá comigo aqui? Vem aqui. O pai vai conversar com a gente um pouquinho, Silvia. Nós estamos em frente à casa dessa criança. Foi um grande susto pra vocês. Até quando eu cheguei, o senhor me contou que foi um milagre o que aconteceu com o seu filho. Com certeza. Foi um milagre de Deus. Ele nasceu de novo, né? Que caiu em uma altura de quase 20 metros de profundidade, o trem. O menino não sofreu nada, nenhuma fratura. Agora me conta uma coisa. Vocês sabiam da existência dessa cisterna aqui? Não, nós não sabíamos dessa cisterna aí. Nunca sabia que tinha cisterna aí. Inclusive, quando seu filho foi lá, tava tampado com mato e madeira? Tudo tampado, tampado. Ninguém sabia que tinha cisterna ali. A gente não ia deixar um filho da gente brincar num lugar que tem um buraco aberto, aquela profundidade, né? Ó, Silvia, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que aproveitar a luz, Maristela, agora pra poder mostrar o local lá com o Carlão. Vem cá, vem cá, Carlão. Pai, vem comigo aqui, Silvia. O local fica em frente à casa, onde tudo isso aconteceu. A poucos metros da casa da criança. O pai me acompanha aqui, porque como nós falamos agora há pouco, o Carlão vem devagar aí porque é um lugar com muito buraco. Essa cisterna, ela tava praticamente escondida. Não dava pra ver. A criança veio aqui pro local, ela veio ali por trás pra tentar pegar uma pipa que tinha caído e enganchou ali na árvore. E aí a criança acabou se desequilibrando e naturalmente acabou caindo. Agora, Silvia, eu fiquei assustado. Tá vendo isso aqui? Deixa eu abrir aqui pra mostrar. O Carlão vai mostrar agora. Isso aqui tá limpo agora, Silvia, porque os bombeiros precisaram limpar pra poder socorrer essa criança. Porque isso aqui tava tomado pelo mato, não tinha como ver. Agora a gente vai chegar com muito cuidado aqui. Pra você de casa, olha só a situação dessa cisterna. Cisterna. Cisterna aberta há muito tempo. Ninguém sabe quem que é o dono disso aqui. Mas olha a altura disso, Silvia. Eu tô aqui na boca da cisterna. Eu vou falar aqui só pra você ter uma noção. Ó, Silvia! Tá vendo o tamanho desse buraco? São 20 metros de profundidade, com muita água no fundo. Os bombeiros falaram, inclusive, pra família que essa criança deu muita sorte, até porque essa madeira também caiu lá no fundo. O menino, graças a Deus, nadou e acabou salvando. Graças a Deus, nadou, soube nadar lá e lutou contra a morte, né? Porque um buraco tem essa fundura, né? Exatamente. Pois não, Silvia, tô te ouvindo. Quem foi que percebeu que essa criança tinha caído aí? Coleguinhas? Como é que foi essa situação? Pai, quem foi que chamou os bombeiros? Quem que avisou pra família que a criança tinha caído nessa cisterna? Foi meu vizinho aqui do lado, né? Eu tava no trabalho e só recebi a notícia que ele tinha caído aí dentro, né? Aí vim desesperado do meu trabalho. O senhor nem sabia que tinha cisterna aqui? Não, nem sabia, nem sabia, nem sabia. Olha o risco, Silvia. Olha aí, o Carlão tá mostrando pra você, só tem uma noção. 20 metros de profundidade, a gente não sabe precisar quantos metros de água tem lá embaixo, mas tem muita água, na verdade muita lama nesse local, né? Mas graças a Deus, Silvia, a criança, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar do susto, apesar do desespero da família, e graças a Deus e também ao trabalho dos bombeiros, a criança foi encaminhada pro hospital no momento em que a nossa equipe chegou aqui no local. Pois não, Silvia? Não, conclui seu raciocínio e eu já faço a pergunta em seguida. Exatamente, a gente mandou chamar a criança, porque quando nós chegamos, ela chegou aqui também, Silvia. O menino acabou de chegar, como é que é o nome dele? O pequeno Isaac tá chegando ali, a gente mandou chamar agora, pra que a gente possa conversar com ele, Silvia. Olha, porque a própria mãe nos falou que foi um milagre o que aconteceu aqui, porque até os bombeiros quando chegaram, eles se assustaram com a profundidade desse buraco aqui. Você queria fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade, Silvia. Na verdade, é um comentário. Coloca a imagem pra mim, Cleberson, por favor, ali. Ô, Fred, pede pra gente na grafice mostrar a profundidade de novo pra mim. São 20 metros de altura. Ok. Graças a Deus tinha água. A água seria um perigo pra esses meninos ficassem se debatendo durante algum tempo, poderia se afogar alguma coisa desse tipo, mas se fosse terra, tinha morrido, gente. Teria quebrado os ossos, teria um monte de situação. E muito menos conseguiria participar do link ao vivo, Fred Silvia. Exatamente, Silvia. O Carlão tá mostrando aí pra você, de casa, 20 metros de profundidade. A gente não sabe quanto de lama tem ali no fundo. O pessoal disse que essa cisterna já existe aqui há muito tempo. Ninguém sabe quem que é o dono desse lote. O Carlão vai voltar comigo aqui, que a criança acabou de chegar aqui comigo, Silvia. Deixa eu mostrar antes de conversar contigo. Deixa eu ver as costinhas aí, onde você machucou. Olha, Silvia. Vira aqui, deixa eu mostrar aqui. O Carlão vai mostrar. Apesar de tudo isso, olha o que aconteceu com a criança. Meu Deus, que benção. Olha aí, olha aí o que aconteceu. O que aconteceu com essa criança nessa queda. Agora, com a autorização da família e do pai. O pai tá aqui ao meu lado. Pode virar pra mim aqui. Rapaz, me conta que história é essa. O que você tava fazendo? Como é que foi? Eu caí lá dentro, porque eu tava correndo atrás de uma pipa. Aí eu não vi a cisterna, eu caí lá dentro. Aí eu me afoguei, eu dei conta de segurar nas bordas da cisterna. Você conseguiu ali no desespero segurar. O pezinho tocou no chão lá? Não. Não tocou não? Tinha muita água. Eu tentei subir, só que eu não dava conta. Aí eu tentei me apoiar lá até o bombeiro chegar. Aí eu fiquei sem reação, não é que eu caí. Você conseguiu gritar por ajuda, chamar alguém? Tinha mais amiguinhos aqui? Não. Eu gritei por ajuda e o vizinho nosso veio aqui e chamou o bombeiro. Aí que conseguiu me secorrer. Aqui agora tá limpo, né? Porque os bombeiros limparam pra te salvar. Mas quando você subiu aqui pra pegar a pipa ali, não dava pra ver essa cisterna, ela tava coberta. Eu subi em cima, aí eu não vi, eu caí. Aí na hora que eu caí eu só fiquei tonta, eu vi escuro. Aí na hora da minha reação eu pensei que eu ia morrer. E ali dentro, muita lama, naturalmente desesperado. Rapaz, mas é uma coisa que você nunca imaginou. E você brinca muito aqui com os coleguinhas. Você sabia... Carlão, vai devagar aí que eu tô com medo de você. Meu filho, vai devagar, pelo amor de Deus. Você sabia que tinha isso aqui? Alguém já tinha comentado contigo? Você já tinha andado aqui? Meu pai comentou antes comigo. Aí eu não sabia, eu pensei que era mentira. Aí eu vim aqui pegar a pipa e caí aí dentro. E aí você subiu em que pra pegar a pipa lá? Eu subi em cima, eu pensei que não tinha, aí eu fui e caí. Ah, e você subiu em cima dos pauzinhos que tinha aqui, achou que nem quebraram? Foi, aí eu fui e caí lá embaixo. Eu fiquei sem reação, não era o que eu caí. Ó, eu vou passar. Silvia, você tem alguma pergunta pro Cauê? Ele tá com... É o Isaac Cauê, ele tá comigo aqui. Se você tiver alguma pergunta, Silvia, eu repasso pra ele. Na verdade que ele é um caboclinho forte, viu? Menino forte, tá com a carinha triste, porque tá assustado ainda, tá com dorzinha nas costas. Mas ó, fala pra ele que ele tem o novo aniversário que é hoje, Fred Silveira. Ó, a Silvia tá dizendo que você é muito forte. Ela disse que percebeu que você tá meio assustadinha ainda com o que aconteceu. Ela disse que você é muito forte e disse que você tem uma nova data de aniversário que é hoje. E aí você já pode comemorar com o pai. Chega aqui, pai, do lado. Porque o pai já, a primeira coisa que eu cheguei, ele falou assim, ó. Eu já cozinhei uma vez pra Silvia. Eu já fiz comida pra Silvia. E ela come muito, né? A gente tá brincando hoje que graças a Deus ele tá bem aqui. Mas você já fez comida pra ela? Ah, ela ia muito onde eu trabalhava, né? Um restaurante no Flamboyant, né? Comi bastante lá. Ela é boa de boia, hein? Ela é boa de boia sim. Olha, Silvia. A gente conta essa história aqui, né? Com um sorriso no rosto, justamente porque tá aqui, ó. A prova de que é realmente um milagre. É. Porque tá muito alto. Mas graças a Deus tá aqui vivo, pouco machucado e sorrindo junto com a gente. Pois não, Silvia? Você faz o seguinte, que eu sei que Lote Baldio é uma pouca vergonha, acaba que não tem o endereço certinho. Mas nós temos o endereço de trás, do lado, da frente. Nós vamos pegar todos esses endereços. O jornal vai até 7 horas e 10 minutos. E vamos cobrar aqui ao vivo uma resposta. Porque é de emergência, de urgência, que se cobre do dono desse Lote Baldio primeiro, pra poder capinar isso daí. O Lote Baldio tá uma safadeza. Segura o tampar esse negócio, porque poderia ter matado essa criança. Agora eu poderia, graças a Deus não tô, meu pai, trazendo uma tragédia e não tô. Mas isso serviu de alerta. E é isso que a gente vai fazer, Fred Silveira. Pega esses endereços, pra gente pelo menos conseguir mandar uma equipe até aí, pra autuar o dono desse Lote. Porque o IPTU tá chegando. Se tem IPTU chegando, tem o endereço certinho, tem o caboclo que vai pagar o IPTU. Viu, Fred Silveira? Exatamente. Olhando pra esse buraco, só pra finalizar, o que você sente agora? Eu sinto feliz, por causa que eu pensei que eu ia morrer dentro desse buraco. Mas não morreu não. Tá vivo, o pai tá preparado pra cozinhar de novo pra Silveira, porque ela come muito. E a gente tá aqui pra contar essa história de milagre, né Silveira? Que graça, que criança linda, viu? Menino lindo, lindo de Deus. Pai, fique à vontade, te convido pra estar dentro da minha casa, pra gente poder cozinhar juntinho. Eu, você, Eurico Rocha, Fred Silveira não, porque ele come mais que nós todos juntos. Fred Silveira, eu cheiro pra você, abraço a essa família maravilhosa.